Graça e Paz, o Salmo 107, verso 22, na sua segunda parte diz Proclamem com júbilo as suas obras. Naturalmente, o salmista se refere às obras de Deus na vida do seu povo. Está dizendo que essas obras devem ser anunciadas. Não devemos apenas falar delas, contá-las, mas proclamá-las para que sejam conhecidas. O testemunho que damos acerca do que Deus tem feito nas nossas vidas ajuda no fortalecimento da fé dos nossos irmãos. E o texto nos diz que esse proclamar, este anúncio, deve se dar com intensa alegria, de maneira jubilosa. Afinal, sabemos que Deus age nas nossas vidas com bondade, misericórdia, ainda que não sejamos capazes de compreender os seus caminhos, pois são insondáveis, inescrutáveis os seus juízos, habitam no mistério. No entanto, pela fé, tudo recebemos com gratidão, sabendo que o plano de Deus visa o melhor para nós. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto